Os talentos jovens de Pedro do Rosário, swing das redução, pra dizer o sim! Os talentos jovens de Pedro do Rosário 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 Pra ter vida de amor Caprichando e garantindo Pra meu povo vencedor Assim que a chama guerreira Pela paz e pelo amor Vai a nação passageira Pra meu povo vencedor Assim que a chama guerreira Pela paz e pelo amor Vai a nação passageira Pra meu povo vencedor Toda xaluma lá Arimuizandia Alguém xaluma aqui Cadê que chame é Xaluma uxá Pela paz e pelo amor Vai a nação passageira Pra meu povo vencedor Assim que a chama guerreira Pela paz e pelo amor Vai a nação passageira Pra meu povo vencedor Swing da sedução, ano 3 Swing da sedução, ano 3 Swing da sedução, ano 4 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 Swing da sedução, ano 4